Tem algum receio de que as forças no Parlamento virem à direita e até à extrema-direita? Eu acho que é assim, as eleições só, os resultados das eleições só no dia das eleições e é preciso, lá está, que os trabalhadores ganhem consciência da importância do seu voto e que o seu voto é igual ao voto do patrão. Vale o mesmo, quando nós vamos lá à Assembleia de Voto votar, o meu voto vale o mesmo que o do CEO da SONAI, ou da CEO, por acaso, é uma mulher também. Portanto, eles votam nos seus interesses, nós temos que votar nos nossos interesses. Portanto, o voto conta muito, é preciso que haja uma grande participação também nas eleições e é bom que das eleições saia um resultado que garanta, de facto, esta alteração da relação de forças na Assembleia que permita avançarmos no sentido do progresso, de garantir esta resposta que a maioria dos trabalhadores, de quem cá trabalha e trabalhou, de quem vive no nosso país, porque nós sabemos, para além dos portugueses, temos um número muito significativo de imigrantes que procuraram o nosso país também para melhorar as suas condições de vida e aos quais também não estamos a dar a resposta que era necessária com vida digna em termos de salário de habitação, de condições para viverem e trabalharem, tal como não damos aos portugueses.